Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as latinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar que eu dava a lua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, fingente agora já não tinha medo No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascer Agora era fatal, o que faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim E você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Agora eu era o rei, eu era o bedel e eu ia te dar E era também juiz E pela minha lei A gente era um obrigado a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que eu dava a lua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão E o seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse o fim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer De mim A gente agora ainda não tem mais A gente não tem mais A gente não tem mais A gente não tem mais Mães, Mães, Violence, Débcide ali